Esse governo, minha gente, vocês estão vendo, começou batendo cabeça, não sabe para onde ir, é um governo completamente desorganizado, certo? E é um governo que agora está sendo colocado à prova nessa questão ética. Esse caso do Flávio Bolsonaro é muito complicado, porque envolve as milícias do Rio de Janeiro, que está aparecendo, e envolve também a questão do próprio Jair Bolsonaro, que na verdade era o chefe daquele famoso motorista que até hoje está sumido. Então, é uma situação que tem que ser investigada. Afora isso, o governo agora, o presidente da república, vai em Davo, lá na Suíça, se reúne com os grandes empresários, com os grandes capitalistas do mundo todo, e ao invés de falar 45 minutos que ele tinha direito, fala por apenas 6 minutos. Envergonha o Brasil, não tem proposta, não tem o que dizer, vai lá falar que é importante que todo mundo visite o Brasil e venha fazer turismo no Brasil. Ora, faça-me o favor, um presidente da república, da sétima economia do mundo, e ir lá, se reunir com os capitalistas de todo o planeta, para falar 6 minutos. Vergonha, 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 vergonha para o nosso Brasil. Mas o povo brasileiro é maior que isso, vai dar a volta por cima, e nós vamos fazer muitas conquistas ainda nesse país. Grande abraço, pessoal, vamos à luta!